Sinala-se hoje o dia de sensibilização das mucopolisacaridotes, mais conhecidas por MPSs. Um dia anual dedicado aos doentes e cuidadores afetados por esta categoria de doenças raras genéticas. Luísa Pereira da Cruz, especialista em medicina interna do Núcleo de Estudos de Doenças Raras da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, é minha convidada na edição da manhã. Soutora, muito bom dia, seja bem-vinda. O que é que são as MPSs? Vamos chamar-lhes assim porque é de facto mais fácil. As MPSs são doenças raras, muito raras, têm uma incidência de 1 para 160 mil na população mundial, são doenças genéticas e que estão relacionadas com o metabolismo dos mucopolisacaridos, que são substâncias importantes da matriz dos nossos tecidos e que estão incluídas dentro de um grupo em que há uma deficiência de uma enzima por uma mutação genética, que vai levar a que essa enzima não atue sobre estas substâncias do nosso organismo e elas fiquem acumuladas nos nossos órgãos e tecidos. E no que é que isso traduz para o doente? Na prática, no que é que isso resulta? Pronto, estas doenças são progressivas pela acumulação e podem ser doenças sistémicas. São um bocadinho heterogéneas e dependem um bocadinho da enzima que está afetada e, portanto, do mucopolisacarido que está envolvido. De qualquer forma, os doentes têm sempre a sua vida encurtada por complicações do depósito, principalmente a nível respiratório, portanto, desde a boca até aos pulmões, a nível do coração, aumento do fígado, do baço e depois muitas alterações... Afecta vários órgãos. Muitas alterações esqueléticas, que também são bastante pronunciadas, com um franco traço de crescimento e com alterações morfológicas da face e de conformação das articulações. Sra. Doutora, isto é algo que nasce com o doente, mas, pelo que percebi, a maior parte dos casos é detetado quando tem 6, 7 anos de idade. Por que é que isto acontece? Pronto, são doenças, como lhe disse, genéticas, mas são doenças de depósito, ou seja, é necessário que haja uma acumulação destas substâncias nas nossas células e que não sejam degradadas, para que haja disfunção dos órgãos e haja uma expressão da doença. Mas não é possível detectar a nascença? É possível detectarmos a nascença. Habitualmente os primeiros sintomas começam um ano e meio, dois anos depois da nascença, mas o atraso tem a ver exatamente com a falta de conhecimento, tanto da população geral como mesmo da população médica, em relação a estas doenças. E, portanto, há sempre um atraso diagnóstico, quando podíamos, se calhar, diagnosticar, portanto, um ano e meio depois das crianças nascerem, às vezes realmente até aos 7, 8 anos de delay nesse diagnóstico. É possível fazer nas famílias, portanto, conhecendo o diagnóstico, portanto, é importantíssimo fazermos o diagnóstico, se nós soubermos de uma família que tem um doente com esta situação, fazer um aconselhamento genético também correto, porque aí podemos prevenir realmente que haja a expressão da doença noutras pessoas da família. Aqui é um fator hereditário. Exatamente. É uma doença genética e é transmissão recessiva. São muitos os doentes em Portugal? Não. Como sempre lhe explicar, realmente, para além de ser rara, é muito rara. E, portanto, em Portugal, daquilo que nós temos de registro, e não há muitos registros, desde a década de 80, que foi quando apareceram as primeiras terapêuticas, provavelmente não foram diagnosticados mais do que 100 doentes, e que neste momento já não estão... E atualmente, tem ideia de quantos são? São muito poucos, portanto, provavelmente há volta de 100. Mesmo sendo muito poucos, são todos evitamente acompanhados? Portanto, as doenças raras nos últimos anos também têm tido uma mudança um bocadinho de paradigma e, portanto, a estratégia integrada das doenças raras vai trazer várias alterações no acompanhamento destes doentes e dos cuidadores, que também são uma parte muito importante na equação. Há centros especializados em Portugal, centros de referência, tanto para doenças metabólicas, mas também para estas doenças específicas, portanto, as doenças lisossomais, e, portanto, os doentes têm acesso, neste momento, a equipas multidisciplinares que lhes podem, realmente, previdenciar um bom seguimento e um bom tratamento. O que é que podemos considerar casos de sucesso no tratamento desta doença? Pronto, estas doenças não têm uma cura ainda identificada, são doenças genéticas e, portanto, estamos no caminho, mas ainda não existem. Temos três tipos de abordagem do ponto de vista de tratamento. Antes de haver, portanto, as terapêuticas dirigidas e, atualmente, é muito importante termos um bom suporte dos sintomas e da evolução dos doentes. Portanto, uma equipa multidisciplinar com reabilitação, com os médicos importantes para cada um dos envolvimentos dos órgãos, é sempre primordial. E, depois, temos tratamentos, realmente, dirigidos para a doença, que passa tanto pelo transplante de células hematopoieticas, como pela terapêutica enzimática de substituição. O primeiro é, realmente, um tratamento muito exclusivo para alguns doentes selecionados e, habitualmente, para a expressão de doença bastante mais agressiva. A terapêutica enzimática de substituição é um pouco mais abrangente e, neste momento, está aprovada para cinco doenças deste grupo. Deste espectro. Sra. Doutora, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença e por esta conversa, também, para nos ajudar a esclarecer o que é que aqui está em causa, já que, de facto, são doenças que não são do conhecimento geral.